A amamentação é uma troca de amor incondicional entre mãe e o bebê. Este mês de agosto é dedicado ao aleitamento materno, para divulgar a importância desse alimento. Você sabia que o mês de agosto é dedicado à amamentação? Pois é, o agosto dourado representa uma campanha social que visa reforçar a importância do leite materno na alimentação dos primeiros anos de vida dos bebês. Estamos habituados com meses que marcam a conscientização de questões da saúde, através de cores. Temos, por exemplo, o outubro rosa, que marca a importância da prevenção ao câncer de mama. Temos também novembro azul, que já foca no câncer de próstata. E agora, mais recentemente, o agosto dourado. A cor faz alusão ao leite materno, por ser considerada como um alimento de ouro na vida dos bebês. Mas, infelizmente, nem todas as mamães conseguem produzir esse importante alimento. O receio de ser incapaz de nutrir o próprio filho faz parte da realidade de muitas gestantes. A insegurança e medo prevalecem nesta fase, como aconteceu com Iane, a mãe de Davi. No caso da jovem professora, o seu leite demorou cerca de dois dias para descer. Eu sofri todos os medos que você possa imaginar na gestação. Esse foi um, dois. Mas, hoje, eu enxergo que é um medo que não é necessário. Quando você está gerando uma vida, você pensa positivo, tenta pensar positivo sobre isso. E eu acho que as coisas vão acontecendo, sabe? O pouco que eu consegui me agarrar a pensamentos bons, tipo... Não, eu não aceito isso. Eu vou conseguir amamentar, sim, sabe? Sim, eu vou conseguir amamentar. O pouco que eu me apeguei a isso, eu tenho certeza que fez toda a diferença depois que ele nasceu, sabe? Fez o meu leite descer depois... As crianças devem fazer aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade. Ou seja, até essa idade, o bebê deve tomar apenas o leite materno, excluindo qualquer outro alimento complementar ou bebida. Diferente dos demais tipos de leites, normalmente industrializados, o materno contém propriedades que o tornam especial. O bebê fica protegido de doenças, é uma criança mais inteligente, favorece o aumento do QI do neném. E hoje em dia a gente está falando muito também das propriedades funcionais do leite materno. O leite materno, além de ser um alimento completo, padrão ouro de alimentação para o bebê, ele no futuro também, essa criança que é amamentada, ela vai estar mais protegida de doenças, diabetes, obesidade, câncer. Para os casos de mães que não conseguem de maneira nenhuma gerar o alimento ao bebê, não é momento de se desesperar. A maternidade de Nova Friburgo, por exemplo, dispõe de todo um atendimento e estrutura para essa gestante. Se essa mãe tiver alguma dificuldade, um dos principais papéis do banco de leite é também na questão do apoio à amamentação. Qualquer dificuldade que essa mãe venha a ter, ela pode contar totalmente com o nosso apoio em qualquer dificuldade, para que ela possa apresentar com relação à amamentação. Amamentar é fundamental e por isso a importância de se ter um mês dedicado a essa causa. Entretanto, é importante destacar também que quem não consegue não é menos mãe. O amor que bate no peito é o mesmo que bate na mamadeira. Ser mãe é muito mais do que amamentar. Amamentar pode ser uma fase importante que a gente deseja muito, né, dar esse alimento para o nosso filho. Mas se não aconteceu, foca no pensamento de que você é mãe, uma mãe maravilhosa, você tem se dedicado, você dá o seu melhor. Eu sei porque a gente se culpa o tempo todo. Mesmo dando uma mata em algum momento que a gente vai se culpar em outra área, em outra parte, todo dia. Mãe é isso, mas não se cobre tanto, você é mãe independente de. Então, ame seu filho, seja a mãezona que você é, dando mamar de mamadeira, dando peito, da forma que for. Música